Hoje eu vou te falar 5 segredos que você precisa saber pra gravar vídeos de conteúdo. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Kotaka e nesse canal eu trago diversas dicas pra você gravar os seus próprios vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Então já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal e vamos pro conteúdo. Hoje eu vou falar pra você 5 segredos que você precisa saber pra gravar vídeo de conteúdo, relacionados a vídeos de conteúdo. Muitos deles é um mito, muita gente acha que precisa e na verdade não precisa ou não dá importância como deveria. Então hoje eu vou te falar essas 5 coisas, já anota aí pra você praticar e já fazer no seu próximo vídeo. A primeira coisa é que não precisa de equipamentos caros. Você não precisa comprar câmeras de cinema, câmeras profissionais, celulares de ponta pra ter um vídeo de qualidade, né? Pra você começar a gravar os seus vídeos de conteúdo. Então você não precisa ter equipamentos caros. Não coloque isso como uma desculpa pra você não começar a gravar os seus vídeos de conteúdo, né? Você pode gravar muito bem, tendo muita qualidade, gravando utilizando o seu celular. Esse mesmo que você utiliza todo dia, né? No seu dia a dia, pra olhar a rede social, enfim. Você pode começar com ele e tem como ter muita qualidade. Já engatando pra segunda coisa que você precisa saber é que realmente dá pra gravar vídeos bons utilizando o seu celular, né? Eu falei ali, né? De equipamentos caros, né? Que pode ser câmeras, pode ser luz, equipamento de iluminação, de áudio, enfim. Que é a parte do equipamento em geral, que não precisa ser caro. E o celular consegue gravar vídeos com muita qualidade. Então você não precisa ter câmeras realmente pra começar a gravar os seus vídeos. Você pode então começar agora utilizando o seu celular, né? Algumas coisas que você precisa fazer que realmente faz diferença pra ter mais qualidade utilizando o celular, né? Como uma iluminação correta, né? Um ponto, um posicionamento de luz da forma correta, onde colocar ela ali vai fazer bastante diferença. Ter um áudio bom também vai fazer total diferença nos seus vídeos, tá? Então o celular você consegue sim gravar vídeos incríveis. Terceiro ponto, uma coisa que às vezes muita gente não dá atenção é o áudio, tá? O áudio faz total diferença na qualidade final dos seus vídeos, tá? Um vídeo com áudio ruim, tá? Ninguém consegue assistir. Se for a imagem, tiver mais ou menos, e o áudio tiver bom, né? Tiver ok, ainda dá pra assistir. Mas o áudio ruim, sem chance, ninguém vai assistir os seus vídeos se o áudio não for bom. Então uma dica que eu sempre dou é utilizar sempre microfone externo, tá? E a minha indicação geral, master, que eu sempre dou é utilizar lapela pelo custo-benefício. A lapela é um equipamento barato, tá? E vai trazer mais qualidade, vai trazer muita qualidade pros seus vídeos. Tem lapelas no mercado que tem uma qualidade bem boa, que custa aí na média de 100, 120 reais. A boia BY-M1 é uma que eu sempre indico, tá? E ela vai dar muita qualidade, né? Vai fazer os seus vídeos de conteúdo pro próximo nível. O quarto ponto, falando um pouco agora do conteúdo, né? Que tipo de conteúdo que você vai fazer é uma coisa que muita gente tem dúvida, né? E não consegue começar a gravar justamente por ter essas dúvidas do que falar, né? Que tipo de conteúdo trazer pro canal, pro Instagram, seja a plataforma que você utiliza, né? Que tipo de conteúdo você vai fazer pra atrair mais seguidores e mais inscritos, tá? Conteúdo simples, gente. Vocês têm que ter na cabeça que o complexo é complexo demais pra trazer as pessoas. Então vocês têm que fazer conteúdo simples, conteúdo topo de funil, que a gente chama, né? Que o marketing digital chama, que é conteúdo que atrai muita gente, né? Coisa simples, dica disso, três dicas disso, passo a passo disso. Esse tipo de conteúdo é o que traz mais gente, mais seguidores, né? Pro seu Instagram, pro seu canal, é o que vai fazer você crescer mais rápido também. Então conteúdo simples, tá? Nada muito técnico, nada muito complexo, tá? Conteúdo simples é o que vai fazer você crescer. E por último, não menos importante, prática, tá? Pratique porque você vai ficar bom. Às vezes você vai começar a gravar o seu vídeo, o seu primeiro vídeo, não vai gostar da imagem, não vai gostar de você, não vai gostar do áudio, da sua voz, né? A gente tem tudo pra odiar os primeiros vídeos, tá? Mas não se preocupe que com a prática, né? Você praticando, fazendo um, fazendo dois, dez, quinze, vinte vídeos, você vai melhorar, tá? E muito. Então o único caminho é praticar. Só tem um jeito de melhorar. Então pode começar agora. Já faz uma lista aí dos seus conteúdos pra você gravar, tá? E comece, vai fazendo um após o outro que você vai melhorar. E é isso aí, pessoal. Cinco segredos que você precisava saber aí, ó, sobre vídeos de conteúdo, tá? Então já coloque em prática, tá? Se tinha alguma coisa aí que você achava que precisava e, na verdade, não precisa, então vamos começar a gravar vídeos, tá? Tem bastante vídeo aqui no canal que eu falo sobre iluminação, sobre áudio, né? Eu mencionei sobre como posicionar as luzes. Tem vídeo aqui no canal também. Dá um confere aí e já coloque em prática pra trazer mais qualidade, então, pros seus vídeos de conteúdo. Gostou do vídeo? Deixa o like, deixa um comentário aí se você ficou com alguma dúvida, né? Ou tem alguma sugestão pra gente trazer aqui no canal, deixa aí nos comentários também. Então, deixa aquele like. Se ainda não se inscreveu, clica aí no botão, inscreva-se e até o próximo vídeo. E aí Tchau. Tchau. Tchau.